A situação da região centro-sul, que ficou completamente às escuras, às 10h20 da noite. A luz começou a voltar aos poucos, primeiro pelo Rio Grande do Sul. Santa Catarina também começa a ficar com a situação normalizada. E agora há pouco, as luzes começaram a se acender também no Rio de Janeiro. Foram atingidos os estados de São Paulo, onde, com raras exceções, a região continua completamente no escuro. Nós vemos agora imagens da Avenida Paulista completamente congestionada, porque os sinais estão apagados e é difícil o trânsito de carro. Foram atingidos ainda os estados de Mato Grosso do Sul e o Sul de Minas Gerais. Não foi interrompido, como eu disse, não se sabe porquê, mas espera-se que a energia elétrica seja restaurada em toda a região. Mais informações a qualquer momento e no Jornal da Globo. Mato Grosso do Sul e o Sul de Minas Gerais. Mato Grosso do Sul e o Sul de Minas Gerais. Mato Grosso do Sul e o Sul de Minas Gerais. Mato Grosso do Sul e o Sul de Minas Gerais. Mato Grosso do Sul e o Sul de Minas Gerais. Mato Grosso do Sul e o Sul de Minas Gerais. Mato Grosso do Sul e o Sul de Minas Gerais. Mato Grosso do Sul e o Sul de Minas Gerais. Mato Grosso do Sul e o Sul de Minas Gerais.